Fala, manches do esporte de combate! Fala pra gente como é que você conheceu as artes marciais? Conheci com a arte, na escola já dava problema, meu pai tinha 35 anos, um dia eu passei na frente da academia, eu estava treinando lá, eu entrei para ver, comecei a treinar e fiquei... Era uma academia da Gili Ribeiro já? Como é que era? Já, já. Inclusive, eu comecei a fazer academia de jiu-jitsu, da Gili Ribeiro. Isso foi em Adrianópolis? Não, não, eu vim de lá já quando era garotinho. Não, em Colombo, entendi. E quem que era o teu professor nessa época da Gili? Cara, eu nem sei se ele está mais na Gili, mas era o Paulo Falcão, né? Era a faixa preta da Gili Ribeiro. Tá, legal. Você começou no jiu-jitsu, então. Isso. Bacana. Bacana. E depois foi? Não, na verdade eu já tinha feito uns treinos de Muay Thai antes, mas não tinha ficado, né? Uhum. Mas o que eu fiquei mesmo daí foi no jiu-jitsu. Legal. Quantos anos você tinha nessa época? Cara, uns 15, 16, por aí. Ah, bacana, cara. Legal. E fazendo uma retrospectiva da sua carreira recente, você acabou saindo do UFC, né? Você fez uma luta neste ano e foi dispensado da organização, cara. Por que aconteceu isso? Na verdade, acabou o contrato, né? E daí eu não consigo mais bater o peso da categoria de baixo. Na verdade, nunca foi meu peso, né? Eu só lutei no Mosca pra entrar na UFC, né? Que era a vaga que tinha na época. E daí eu consegui bater o peso e entrei lá. Mas eu fiz minha carreira inteira na minha 1. Então, agora eu tô voltando pra minha categoria de verdade, né? Aham. Certo, cara. Inclusive, você é um cara grande, né? Lembra que você me falou que em office você chegou a pesar, assim, 80 kg até? Então, é um peso considerável, né? Pra se perder aí cerca de 24 kg, se você considerar de off pro, pra balança, né? E você, inclusive, na última luta que você tinha marcado na organização contra o Manel Cap, você teve muita dificuldade pra bater peso, né? Cara, passou mal. E nos últimos 2 kg acabou saindo da luta por essas dificuldades pra bater o peso, cara. Você pode contar pra gente como é que foi essa situação? Ah, então, já foi difícil a primeira vez que eu bati o peso, né, cara? E daí eu fiz 7 lutas nesse tempo. Tipo, cada vez que eu ia pra lutar era um sofrimento, né, cara? Eu cheguei a ficar 24 horas no processo de desidratação. Então, a minha luta mesmo era com a balança, né, cara? A luta que tinha no outro dia era a parte mais fácil. E agora, não. Agora eu já tô mais do peso. Vou viajar faltando 2 kg pra bater o peso. Então, tô mais sossegado. Eu imagino, cara. Mas, então, antes disso, quando você lutava nas promoções regionais, em outros eventos, você costumava lutar no meia a um, então, mesmo? Sim, a minha carreira inteira foi no meia a um. Tá no Sherdogra. Todas as lutas que eu tenho com a UFC é 61 kg, né? Entendi. Legal, cara. E pra essa luta com o Manel Cap, como é que foi? Como é que foi? Sentiu dores nos rins, né, cara? É... Pô, a dor horrível. Sei lá o que aconteceu, hein. Muita dor e tal, e me joguei da banheira lá. O cara foi buscar uma de marca lá. Pelo menos conheci o hospital lá da Singapura. Pois é, cara. E, pô, o Cap, ele, inclusive, foi campeão do evento que você vai competir o Rising, né, cara? Pois é. Você chegou a acompanhar como é que era a expectativa pra enfrentar ele? É, na verdade, eu tava bem tranquilo quando saiu a minha luta com ele, né? Porque ele, tipo, ele é bom de boxe, mas jiu-jitsu é meio fraco, né? E o meu plano era botar pra baixo e finalizar, né? Ou, sei lá, ficar por cima ali os três altos. Mas, é... Acabou não dando certo, né? Então, é a vida que segue, né? Sim. É, mas pro crédito do Cap, cara, numa luta recente, que ele teve aí, acho que um final de semana atrás, contra um tcheco, o Dovorak, no 57, ele quase finalizou o cara de uma Kimura. Raspou ele com a Kimura e quase quebrou o braço dele na Kimura. O cara saiu com o braço torto ali, né, cara? É, então... É, tem que tá treinando, né? É, igual eu falo pra turma, pra lutar na UFC não basta ser bom só em um arco marcial, a gente tem que subir tudo. Com certeza, cara. E foi o que eu fiz na final. Quando eu entrei na UFC eu era muito bom no jiu-jitsu. E só. Daí eu tive que me especializar na parte em pé também. Isso. Inclusive, você... Eu fiquei surpreso até com a tua evolução, e com você ter falado isso, que você era um cara mais cru quando você entrou no UFC, porque na tua última luta que você fez contra o Brandon Roival, você tava bem na trocação, né, cara? Tava acertando os contra-golpes no cara, e um cara longo ali, difícil de enfrentar, né? Ele que já tinha feito uma luta contra um outro cara com quem você lutou, o Cara França, e tinha vencido o Cara França com uma certa dominância. Então, ver você lutar com o Brandon Roival e fazer uma performance muito boa que eu achei, e que muita gente achou que devia ter rendido a você a vitória, né, cara? Foi impressionante mesmo, cara. Fala pra gente dessa luta contra o Roival. Ah, então, aquela luta foi tipo... Me deixou triste pra caralho, porque... Eu voltei até bem, porque... Não voltei com sensação de derrota, sabe? Porque eu dominei quase os três rounds inteiros. O primeiro e o segundo round eu dominei em pé e no chão. Ele só dominou a luta nos últimos dois minutos do último round, tanto que ele ficou por cima de mim, tá? E não sei lá onde é que o juiz viu a vitória dele e tal, mas o mundo inteiro, né, viu que eu ganhei aquela luta. Tanto que, pô, eu recebi mensagem pra caralho, né, do gente do mundo inteiro que acreditava que eu tinha ganhado, que, pô, passaram a mão, né, vai fazer o quê? Pois é, eu tenho... A gente vê várias situações no FCM que o juiz tem algumas decisões questionáveis, né? E não sei também, talvez o fato dele ter tido a postura mais agressiva e ter andado pra frente, mas o que importa, no fim das contas, é o dano, né, cara? E quem acerta mais golpe, quem acerta os golpes mais fortes. E foi você que acertou, né? Ele tava andando, mas não tava acertando tanto, não tava acertando com tanta força, né, cara? É, pô, eu derrubei ele várias vezes com a mão e, pô, queda, dei muitas quedas nele. O primeiro, o segundo round, eu fiquei por cima, mais de metade do round, por cima dele. Passou a guarda dele, né? Passei a guarda, peguei as costas, sei lá o que os vizinhos sabem o que aconteceu, né, cara? Pois é. Mas ele, pra também dar os méritos dele, ele chegou a encaixar uma chave de braço justa ali em você, né, cara? Inclusive, chegar a destacar ali na reprise do UFC, que quando você foi segurar a contramão, parecia que você tinha batido e tal, teve esse questionamento, mas como é que foi essa finalização? Essa... Meu braço esticou muito rápido e na hora que eu vi que ele encaixou, a minha intenção era colocar aquela mão que pareceu que eu bati embaixo do meu braço esticado, só que meu braço já tava esticado, então minha mão passou direto e eu bati em mim mesmo. Mas eu não refleto. Mas o tanto que eu só bati uma vez em mim, né? Sim. Não sei onde tá aqui. Eu errei, já vi, já estiquei e tirei o braço, né? Não ia pegar, não. Ele era meio fraquinho. Entendi, cara. Você não sentiu, assim, fora essa chave de braço, você não sentiu perigo assim no jiu-jitsu dele? Não, nem deixava de braço. Na hora que ele encaixou, eu sabia que ia defender. Já tava no último round, né? E, bota, ele tava cansado pra caralho. Então, na hora que ele saiu pro braço, ele tentou esticar. Ele não tava com força suficiente pra esticar bem o meu braço, sabe? Mas, né? Fazer o quê? Mérito dele, né? Conseguiu encaixar. Sim, com certeza. E, relembrando um pouco da tua carreira ali também, nessa fase de UFC, cara, e pré-UFC, você entrou no evento pelo container, né, cara? E você fez uma luta, aquela... Uma luta duríssima contra um cara, acho que de Alagoas, da futebol de Alagoas, que tava vencendo você em pé, tava acertando golpes muito duros, né, cara? Você chegou a sentir bastante. Mas, é... Manteu ali a... É... O coração, né, cara? No coração, conseguiu virar a luta e pegar as costas do cara e finalizou no... Mata-Leão, né, cara? Lembra pra gente como é que foi essa luta? É, na verdade, eu tava ganhando a luta em pé, né? Tava... O primeiro round tava ganhando, no finalzinho derrubei ele pra ganhar o round. O primeiro round ganhou o round. O segundo round tava acertando mais em pé. Só que ele acertou uma mão em mim. Daí eu pensei que tava com o skate embaixo do pé. Daí foi uma loucura, né, cara? Pô, se não tivesse a grada eu tinha caído. Só que eu encostei na grada, ele me deu mais um monte de porrada aí. Só que eu fui... Fui tornando, fui tornando, fui tornando e consegui pegar ele. Pois é, cara. E como é que... Como é que foi a emoção, pô? De conseguir virar a luta e conseguir o contrato, cara? Ah, fiquei feliz pro caralho, né, cara? Cara, era o objetivo, né? Na hora que eu levei o som, eu lembro que eu olhava pra ele, eu via seis. Só pensava, não, 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 não. Fui andando pra trás e me defendendo pra que... Consegui tornar. Pois é, cara. Foi uma grande performance. E na tua estreia, cara, você venceu em uma luta disputada contra o russo Magomed Biblatov, cara. Eu lembro que foi uma luta bem difícil. Ele também é um cara com um biotipo parecido, né? Mais baixo, atarracado, forte. Como é que foi esse combate, cara? Cara, acho que foi a luta mais dura que eu tive na minha vida. No UFC. Aquele cara lá. Tanto que hoje, né, ele voltou pra Rússia campeão do evento lá e já bateu em dez brasileiros na seguida. Então, é... Era muito duro. Eu lembro que eu cheguei de viagem, cara. Cheguei no Brasil e fui fazer até uns exames pra ver se meus órgãos estavam no lugar. Tanto futebol eu levei. Mas eu consegui ganhar nos Estados Unidos. É, nunca me deram... Nunca me deram moleza na UFC, cara. Ficou incrível. Mas até isso aí, tem que escolher mesmo. Entendi, cara. E eu achava que essa luta tinha sido em Fortaleza, tinha sido em algum lugar no Nordeste, mas... É... Não. Não, Recife. 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 Certo. E... Eu lembro até que ele... Não lembro se ele agarrou o calção ou se ele chegou a acertar o dedo no olho ou alguma coisa assim, mas teve um golpe baixo, alguma coisa assim, né? Não. Eu tava pegando o meu calção aqui do diabo. E... E meus dedos também, mano. Eu encaixei o matalhão nele, ele desencaixou o matalhão puxando o meu dedinho. Daí, pô, mostrando o bisco a outra mão que ele tava agarrado no meu dedinho. Pô. E não tinha ficado com o meu rodo, né? É... Eu lembro que você... De um momento que você comentou com o juízo, assim, de um... De um golpe... De uma... Atitude baixa dele ali. Mas... Lembrando, então, de outra... Outra luta muito boa que você teve, tua segunda vitória, cara. Você lutou contra o Raulinho Paiva lá no Uruguai, né? Tava uma luta disputada. Ele tinha acertado um golpe duro que chegou a cortar você. Acho que foi um soco. Mas, daí, você conseguiu acertar uma ajoelhada que abriu também um corte nele, né, cara? E, daí, interromperam a luta por... O médico interrompeu a luta, né, cara? Você lembra desse combate? Sim. É... Não, meu. O soco dele não foi tão duro, sabe? É... Ficou de raspão. E, daí, cortou. Mas eu nem tinha visto que tinha cortado, porque eu tinha entrado na queda, né? Uhum. E, daí, na hora que eu vi, ele sentia em gastangue. Porque, por exemplo, cortou. Aí, o juiz parou pra ver o que que era e tal. E, daí, o outro voltou. Aí, eu falei... Ah, vou ter que arrancar um sanguinho também, né? Pois é. E acertou uma... Uma ajoelhada potente ali no cara, né? Acho que você tá... Putz. Não sei... Não tá aparecendo... Não tô conseguindo ouvir você. Será que você tá segurando no... Perto do... Do... Peraí. Veja. Agora voltou. Tá. Você tava falando da ajoelhada que você acertou no Raulinho. Ajoelhada foi dura mesmo, porque eu fiquei com dor no verde uma semana. Nossa. Caramba. Mas, aí, você venceu, né, cara? Primeira luta que você venceu fora do Brasil, eu acho. É. Pelo UFC, né? É. Bacana. E... Vamos lembrar um pouco do teu início de carreira, cara. Você começou a treinar na Geli Ribeiro, você falou com uns 15, 16 anos lá em Colombo. E, a partir disso, como é que você decidiu que ia pro profissional, cara? Quando que você decidiu que ia pra mim e minha profissional? Ah, então, quando eu comecei mesmo a treinar séries, eu comecei a treinar todo dia. Daí foi indo, né, cara? Pô, fui lutar amador, lutei no amador e tal. Daí, o mestre, ah, vamos pro profissional, mas vamos pro profissional. Daí, acompanhando. Vamos emendando. Uhum. Ficamos lá. Quantos anos você tinha quando você fez a tua primeira luta profissional de MMA? Dezoito. Dezoito. Caramba. E... Depois você se tornou professor da Geli Ribeiro, né? Hoje você é professor. Quando que você começou a dar aula e onde que você dá aula hoje? Estão no mesmo lugar que eu comecei, na Academia Versace de Colômbia. Partindo de casa, né? No mesmo lugar. Quando que você começou a dar aula? Cara, eu comecei a dar aula na faixa roxa. Daí... Só que na época o meu professor dava aula ainda, né? Então eu dava aula só pro projeto social, que era de tarde, né? Fiquei pegando o jeito também. Daí, depois o meu professor saiu, ele morava longe, né? E eu assumi, né? Com todas as coisas. Isso foi... Que época que você começou a dar aula mesmo? Cara, acho que... Com 18 anos, né? Ah? Legal, cara. Legal. E, pô, você fez todas as suas primeiras lutas invicto antes de entrar no Pancreis, né? Que foi um evento lá no Japão também. E você competiu o Gladiator, Imortal, a Copa Strikers House. Cara, o que você lembra dessa fase aí de 10 vitórias? É uma fase boa, cara, mas... É, pô... É, mas é... Essas lutas aqui mesmo é pra fazer um show dog, né? Porque ganhar muito dinheiro você não ganha, né? Mas é, foi uma época boa, né? Pô, muita experiência... Penei pra caralho, né? Você... Você fala da questão que... Dinheiro que ganhava muito pouco, cara. Quanto você ganhava mais ou menos por luta nessa época? Cara, eu lutei por 500 reais. Caramba. Na verdade, não ganhava pra lutar. Eu pagava pra lutar. Na minha dieta, eu gasto. Viu? Não vai casetar. Então... Sim. Tem que começar isso aí, cara. Vendir carro. Vendir tudo. Porque caso tem nada, daí deu certo. É, tem alguns eventos que fazem o esquema de que tipo... Os lutadores que vão lutar tem que vender ingresso pra daí ganhar com a venda de ingressos, né? Uma coisa assim. Fazer isso também. Entendi, cara. E relembrando um evento bastante importante pra tua carreira. Foi quando você venceu o GP do Imortal, né, cara? No Imortal 5. Você conseguiu duas vitórias na mesma noite. As duas por armlock. E foi com isso que você conseguiu a luta no Pancrase, né, cara? Conta pra gente como é que foram essas... Lutar duas vezes na mesma noite, cara. Uma loucura, né, cara? Quando falaram que se eu ganhasse a primeira e tinha que lutar de volta, o cara que eu fiquei montado a perder primeiro. Saí morto da primeira luta. Saí morto não, porque eu fiquei muito tempo nas costas do cara e... Pô, a minha perna que tava com um gancho ali nas costas ali forçou demais com a minha fadigada. Ainda bem que a gente tinha um fisioterapeuta lá, o Ronchi, que tava com a gente. Ele fez uma... Uma liberação na minha perna. Aí a perna tornou. Daí eu consegui fazer a segunda luta. Só que eu levei sorte que eu não me machuquei nada, né, na primeira luta. E o meu adversário já veio meio tormentado na segunda. Daí foi minha resposta. Legal, cara. Mas as duas vitórias foram pro armlock, né, cara? Um golpe que você tem aí de assinatura também. Já teve várias outras vitórias com esse golpe, né, cara? Como é que foi finalizar os dois caras no armlock? Ah, na hora que eu caí por baixo, eu sabia que ia pegar, né? Porque eu treinava muito, né? Muito armlock, triângulo, por baixo. E se eu não conseguir pegar, eu levantava, né? A gente treina muito isso, né? Não pegar, sobe. Justo, cara. E foi com essa vitória no GP que você conquistou a chance de lutar no Pancreza, né? Foi isso? Foi. A gente fechou o contrato aí de duas lutas. Legal, cara. Outra luta... É o mesmo lugar que eu tô indo agora. Hã? É em Tóquio também. É o mesmo lugar que a gente tá indo agora. Legal, cara. E relembrando outra luta curiosa que você teve nessa fase inicial. Você lutou contra o Rio Delci Dias e nocauteou o cara no primeiro round. Eu vi um vídeo no UFC dele te provocando, falando que ia nocautear você e tal. Como é que foi essa luta, cara? Não, cara. Eu tava bravo, velho. Eu não sei. Eu não entendo esses caras. Tem cara que fica se xingando, se provocando e mostra o dedo e xinga a mãe do outro cara. Eu já não gosto dessas coisas não, né? No dia eu arrebento o cara, velho. Ou ele me arrebenta. Não precisa ficar xingando ninguém, não. Pois é, mano. No fim das contas, você fez exatamente o que ele disse que ia fazer com você, né, cara? Ah, então. Ele tava muito confiante porque ele tinha 1,82m, cara. O jogador era bem maior que o jogador. Só que, pô, eu só treino muito maior que o jogador. Então, eu não sei chegar no jeito grande. Foi isso aí que ele marcou. Quando eu ia chegar, eu cheguei. Pois é, cara. Mas você não colteou no boxe? Eu não cheguei a ver essa luta, cara. Como é que foi? É, eu dei um cruzado, ele caiu. Deu. Dei mais uns 10 segundos. Caramba. Mas é isso. E falando das lutas no Japão, cara, você foi então lutar pelo Pan Crazy, enfrentou o Takeshi Kasugai no Pan Crazy 283 e terminou em uma luta sem resultado, né? Eles alteraram a regra ali que o cara que, por você não ter batido o peso, você se vencesse e ia sem resultado, né, cara? Como é que foi isso aí? Foi no 57 ou foi no 61? 57, sim. Mas que tem que falar sacanagem, caralho, porque a gente não bateu o peso por culpa deles, né? A gente ficou no hotel lá e acabou a água. Eu tava aqui no hotel, dava pra fazer o banheiro, dava pra fazer pra morrer. Lá fora, tava menos, sei lá, 500 graus. Daí o Jesus me mandava mensagem pros caras, os caras não respondiam. Eles mandaram na agenda. Daí no outro dia, né, como é que vai bater o peso? Daí eu... Tanto que faltou um pouquinho pra me bater o peso, bem pouco. No outro dia, fizeram o pesado. Quantos faltou? Hã? Quantos faltou pra bater o peso? 1.500 gramas pra bater o peso. Caraca. 1.500 gramas. 1.500 gramas. O primeiro que a gente lá... Fizeram lutar dos tratados. Deixaram os tratados. É, mas no Japão falam que rola dessas, né? Os caras fazem uma sacanagem. São os caras que são de fora, né? É... Depende do momento. Do cara... Do japonês também, né? Tem que cuidar da carga. O cara vai acender. O homem se muda a bola, né? Tem uns caras que fazem isso aí mesmo. E... Mas... Não sei se quebrou porque eu não fui atrás, né? Mas... Virou pra trás, virou. E daí os caras deram... Não conta se não me pagaram, né? Embora sem nada. Não pagaram a tua bolsa? Não. Cacete, velho. Caraca. Saco. Eu passei alguma nessa vida aí, cara. Caramba. E... Mas foi uma luta que tava dominando, né? Em pé, você acertou já umas mãos fortes nele. E ele... É... Acho que... Vocês estavam trocando quedas ali. Você chegou a derrubar ele. Ele inverteu. Ficou na tua guarda. E você pegou o braço dele, né? Que nem você falou. Quase dobrou o braço do cara, né? É... Mas é que também... Acho que... Eu tinha entrado com tanta raiva na luta. Eu entrei naquela, né? Porque os caras fizeram sacanagem. Só fizeram sacanagem com a gente, né? Tanto que... Quando eles levaram eu pra pesar a segunda vez... Eles tiraram... Foram lá... Me pegaram no hotel. Levaram eu pra pesar. De volta. Daí que eu pesei... 58 quilos e 500 gramas. Você vê, ó. E quando eu... Eu bato peso e hidrato... Eu luto, tipo... Quase 10 quilos mais pesado no outro dia. E eu lutei desidratado... Porque levaram eu pra pesar a segunda vez... E já me deixaram pra lutar. Não me deixaram... Eu ir comprar nada pra comer... Nem nada. Sorte que... Tava com o Sakai lá na época... E o Sakai... Poxa, esses caras vão fazer sacanagem... Quando a gente passou... No mercadinho lá... Comprou algumas coisinhas, assim... Pra comer, entendeu? Mas ali na hora... Comi um pouquinho ali... E já chamaram pra lutar... E eu fui... Poxa, esse carro... Isso foi eu... Foi eu... Sacanagem da porra... Caraca... Mas... E depois você... Teve outra... Você falou que ia ter duas lutas... Vencendo o GP no Imortal... Mas você acabou que só teve uma luta no Pan Crazy... Como é que... Por não ter batido o peso... Te chamaram de novo? Chamaram pra lutar... Daí... É... Fizeram outra sacanagem... Chamaram pra lutar de volta... E... Daí a gente chegou lá... Não era o Pan Crazy... Que a gente ia lutar... Era um outro evento lá... Acho que... Grandes... E porra... O evento... Eu fiz a luta principal, né... Contra um ex-FC também na época... Só que... Porra... Cheguei lá... Parecia que tava todo na cadeia... Tinha foto do cara... Que luta pra todo lado... É... Porra... E... Ficaram no torto... Falei... 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 Mas... Por quê? Qual que foi a sacanagem dessa vez? É tudo, né... Pô... A gente... Vem dizer... Os caras levaram eu lá... Para o cara me bater, né... Que... Pô... Você fica meio intimidado, né... Dependendo do jeito que fica o lugar... Você tá fora de casa... Pô... É que você não viu o jeito que era lá o lugar, cara... Eu que vi... Tô te falando... Parecia uma cadeia, assim... Um octógono embaixo... É... Tipo... Em cima, assim... O povo olhando ali... Todo mundo... E foto do cara pra todo lado... E... Tá... Os caras nem davam bola pra gente, tá... É... Daí eu nem aqueci pra lutar... Tipo... Tava meio... Uhum... Entendi, cara... Mas... Eu tava... No Tapola, de fato... O que que o cara te... É... Finalizou no terceiro round, cara? Ah, não... Verdade, verdade... Só que... É... No terceiro round eu arrisquei uma coisa... Eu sabia que se desse errado... Ele ia me finalizar... Mas eu já tinha perdido por pontos... Então eu arrisquei... É... Qual... Qual o golpe que ele te finalizou? Foi um estrangulamento, né? Ele tava... Nas minhas costas... Eu tentei me jogar pra trás... Pra bater a cabeça dele no chão... Mas deu errado... Não... Ele bateu no chão... Mas... O Marta Leandro entrou daí... Sim... Foi a tua única vitória... A tua única derrota... Por finalização, né, cara? É... Complicado, cara... Mas agora você vai... Lutar no Rising... Como a gente falou no começo da resenha... É... No card do ano novo... No dia 31... Contra o Yuki Motoya, né? O cara é veterano... Com mais de 40 lutas de MMA... Como é que é a sua... Como é que é a tua estratégia... Pra essa luta contra o japonês, cara? O cara é complexo, né? Troca bem... Tem um bom chão... Um pouco mais alto, né? Ah, cara... Estratégia é a mesma, né? Vamos... No card do ano, não tá... Vamos ver... Se tiver bom em cima... A gente fica em cima... Se não tiver... Bota pra baixo... Ou a gente tem que achar uma brecha, né? Essa é a estratégia... Chá uma brecha pra ganhar... Uhum... E... E... Qual que é a expectativa pra lutar no Japão dessa vez? A tua terceira vez... Pelo que eu vi... A tua terceira vez que você voltou no Japão... É... Tem... Tá mais seguro... De que agora os caras não vão querer te passar a perna... Ou... Como é que é? Ah, não, né, cara? Agora a gente tá mais velho, né? A gente tá mais experiente... Não é... Não é fácil assim... É... É outro evento, né? É outro nível... É... 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 A empresa tem um ombro e assim e tal... Mas não é... Tipo... É... Pra gente aqui no Brasil... É igual um ambiente pequeno, né? Pra eles lá... Então é... É... É outro nível agora... Uhum... E... Pô, lutar no Ano Novo... Acho que é a tua primeira vez que você luta nesse cargo de Ano Novo... E... Enfim... O Japão é uma longa viagem, né, cara? Não sei exatamente quantas horas são de avião... Mas quais são as adaptações que você vai fazer, que você tá fazendo pra lutar no Japão? Cara, na verdade... Não muda nada, né? Porque... É só a viagem que é mais longa, mas... É... Acho que não muda nada, não... Isso aí... Quantas horas de viagem é até lá? Ai... Ai... Acho que o primeiro voo vai dar umas 13 horas... E o segundo vai dar mais umas horas... Caraca... Deve ser a última vez que eu fico, é isso? Aham... E... Você vai sair que dia daqui? É segunda-feira, né? 26... 26... Bem, dessa vez... Como você falou, vai lutar na 61, né? Então... Tá mais por cima de bater o peso, né, cara? Vai ser mais... Em tese vai ser mais tranquilo, né, cara? É... Legal, cara... E... Mais... Como a gente falou no começo... O... Manoel Capê... Ele conquistou o cinturão do Ryzen... Antes de ir para o UFC... E você... Vê a possibilidade também de... Eventualmente vencer nessa luta... Tendo uma boa performance... É... Conquistar o cinturão do evento também... E de repente retornar para o UFC? É... Na verdade eu não penso muito em retornar... Né... Eu sei lá... Eu tô... Vou lutar mais uns 5 anos só... Vou me aposentar, né? Vamos ver se eu não me aposento... No Ryzen mesmo? No Ryzen? Se não, vai saber, né? Vamos ver o que Deus tem para a gente aí... No futuro... Entendi, cara... Porque... É... Você chegou a ser... Top 10 do UFC no Peso Mosca, né, cara? Então... É um cara que... O Moço fez... Boas lutas muito boas, né? Começou com duas vitórias... Boas no evento... Então... É... Seria... Poderia fazer um barulho ali na categoria Peso Galo do UFC, né, cara? Se você conseguisse um contrato para lutar no Peso Galo... É... Nos quatro anos que eu fiquei no UFC... Eu não saí do Top 10, né? Tanto que eu saí do UFC ainda no Top 10... Então... Vamos ver o que vai acontecer. Legal, cara. E o negócio que... É... Que destaca em você é que... Pô, você tem uma... Uma vantagem de força ali em cima dos adversários, né, cara? Quando você fecha a pegada ali no clinch ali... Fecha as mãos, cara... É muito difícil o cara quebrar a tua pegada, né, cara? É... O que você atribui a essa... Essa força aí dele? Sempre que você foi forte assim, né? Você é um cara que trabalha no campo desde sempre, cara? Os caras que... Vários caras que eu entrevistei que também tem essa... Essa origem de trabalho braçal deles... Tem uma vantagem na força, cara. Você acha que isso contribuiu? O que você acha que faz você ter essa força... É... Em relação aos seus oponentes? É... A vida, né, cara? A vida do cara no campo é diferente, né, cara? A gente não cresceu jogando videogame, a gente cresceu cartinho, né? Então, é... A gente é... Tipo... Do tempo dos antigos, né? Que em casa, se não trabalhasse, apanhava. Então... Não tinha essa não, cara. Assim, que... Todo dia, assim, eu tinha que estar trabalhando. É... Deve ser por causa disso. Entendi, cara. Mas e o pessoal da tua família? É tudo mais ou menos o teu estilo também? Mais baixinho, forte, assim, cara? É tudo o mesmo estilo? Não, não. O único baixinho que eu saio é o... O resto do mundo. Não sei por que eu saio baixinho, assim. Entendi, cara. Mas você... E de origem, assim, bontorinha e italiano, né? Mas você tem um sobrenome libanês também, né? Não, na verdade, é o Raab ali. Tem gente que fala que é árabe, mas não é. Na verdade, é o... Tipo, o meu de cartório, que saiu com R, né? Na verdade, tem que ser com H. Eu acho... Não sei lá se é ler, né? Mas eu tenho, né? Bastante sangue de italiano na minha família, só que também tem índio negro. Nossa, minha avó. Inclusive, minha avó, que pai também é negra. Então, tivesse sorte que eu saí do brinquedo. Sorte não. Tivesse que sair do moreno também, que é uma boa. Sim. É uma mistura boa. É. Entendi, cara. Entendi. E... Cara, falando dessa... Uma coisa que eu queria perguntar pra você. Você que é do campo aí, do rapaz do agro aí, cara. Você já caçou, cara? Já valia essas coisas, assim? Ah, já, né? Tem aí em Colômbos já valia, cara, pra caçar? Não, não. A gente vai caçar, a gente vai pra outro lugar. Onde vocês caçam? Onde vocês caçam? Aqui no Paraná mesmo? É, no Paraná. Entendi. Porque recentemente tem crescido, né? Esse negócio da caça, já valia e tal, né? Porque é uma espécie invasora, né, cara? Então, é liberado a caça, né? É, então, mas é... Por isso que ninguém me acha depois da luta. Porque eu volto e me mando pro mato. Entra, né? Entendi. Curte sair pra caçar uns bichos? Ah, eu prefiro ir pro mato que ir pra uma balada. Eu nunca fui muito disso aí, né? Entendi, cara. E vamos partir agora pras nossas perguntas padrões que a gente faz pra todos os atletas que vem no Tino de Mandagem, cara. Como é que você desenvolveu o seu estilo ao longo dos anos? Você agora tá com 30, né? Então, tem mais aí de 12 anos competindo profissionalmente no MMA. Que erros que o Bontorim, lá de 12 anos atrás, cometia que você não comete mais hoje? Cara, tem muita coisa. Se eu for ver um vídeo meu lutando 10 anos atrás, eu acho horrível, né? Você vai melhorando conforme a necessidade, né? Ou você vai pegando o adversário mais completo, mais duro. Você vê que você precisa evoluir, né? É assim que você evolui. Se você sempre tá escolhendo adversário, pegando o cara que você acha fácil de lutar, você nunca vai evoluir. Você não sai da zona de conforto. Certo. Mas que erros, assim, que você apontaria que você fazia no passado que você não faz mais hoje? Cara, antes eu só tinha um objetivo na luta. Eu entrava, tinha que derrubar e finalizar. Só isso. Coisa que eu não faço mais hoje, né? Porque, que nem na UFC, tem cara que defende muito bem queda, né? Então, e você se desgasta muito pra derrubar. Então, aí, eu tive que desenvolver a minha parte em pé também, pra se eu não derrubar na queda, eu derrubar na mão, né? E assim, a gente vai evoluindo. Justo, cara. Justo. E você é um cara que, como a gente falou, chega a pesar bastante, cara. E fazia, até pouco tempo atrás, fazer dietas bastante rígidas, né? Restritivas, cara. Mas o que você gosta de comer quando você não precisa fazer dietas? Quando você pode dar uma escapadinha da dieta? Carne, churrasco, doce, que é só churrasco. Churrasco. Curte uma massa também? Pizza, essas coisas? Também, mas eu prefiro um churrasquinho, pão de alho. Justo. Carne de javali, você come também? Bom, bom. Dá pra fazer um baconzinho de javali, pô? Dá também, dá pra fazer qualquer coisa, só saber, né, Chico? É carne. Justo. Cara, e você é professor da Agile, né, hoje? Você tem alguma outra atividade profissional fora do esporte? E já trabalhou com alguma coisa fora do esporte? Com o que você trabalharia hoje se não fosse com a luta? Cara, não faço ideia, né? Eu sou, antes de perder o salão da luta, eu era ferreiro, né? Ferreiro, que nem, jogador, né? Você me grava. Mas hoje, enfim, não sei o que eu faria. Entendo assim, entendo assim, entendo assim. Entendi, cara. E, de repente, alguma coisa no esporte, assim? Em outro esporte, talvez, não sei. Talvez, talvez. Ou, eu só da aula, não sei. Justo. E o Jean aqui tá comentando. Sou fã demais desse cara. Pô, Jair, ele é diferente. É, meu computador sim também. Hã? Meu computador sim. É meu ou não também? É meu computador sim. Estamos com o pessoal aí assistindo a live, cara. Tem que lembrar sempre, pessoal que ainda não tá inscrito no Tirando Mandagem, se inscreve aí. Curte esse vídeo também. Vocês conhecem o Rogério, de repente tem alguma história bacana que ele pode contar aqui pra gente do Tirando Mandagem também. Falem aí nos comentários, no chat da live, tragam pra gente. E clica em gostei, né, nesse vídeo. Como eu falei, se inscreve no canal, porque a gente aqui do Tirando Mandagem tá com uma meta de bater 800 inscritos ainda esse ano. Faltam só 7, se eu não me engano. Então, pô, manda lá. Compartilha com quem vocês conhecem, que curtem as lutas, curtem os esportes de combate, pra dar esse apoio aqui pro canal. Porque, eventualmente, se a gente conseguir fazer uma graninha com os esportes de combate, comentando, produzindo conteúdo, dá pra gente produzir mais conteúdo ainda sobre esse meio, né, cara? Então, vamos apoiar aí. É de graça. Só se inscrever lá. E, cara, mais uma pergunta aqui do nosso padrão aqui pros atletas. Cara, qual atleta que você acha mais bonita aí no meio das lutas, cara, de MMA ou o que seja? Como assim, mais bonita? É, mais bonita, pô. Alguma lutadora aí, não sei. Não é, não sei. Se eu achasse lutadora bonita, eu tinha casado com uma, né? Eu não... É, sei lá, eu acho que... Na verdade, não acho nenhum lutador bonito, não. É... Mas fica um corpo meio masculino, né? Eu já prefiro... Fica uma mulher mesmo. Não faça... Não faça a mesma coisa que eu, pô. Já chega aí eu lutar, pô. Tem uma mulher em casa, que eu já me ensinava. Não tem uma Ronda Rousey, não sei. Alguma que você achava bonita aí? Não, não, não. Nem existia. Entendi, entendi. Cara, o cara comprometido. Só tem o foco ali em uma mulher, tá certo. E, cara, o que você gosta de fazer quando você não tá lutando de hobby, assim? Você falou que você gosta de caçar, né? O que mais você gosta de fazer quando você não tá treinando ali, se dedicando pra luta? Cara, eu fico em casa, né? Minha casa é que não usa loja, né? Tem bicho pra todo lado, então... Eu não tenho... Eu não tenho caso de folga, mas eu não tenho folga, né? Minha casa só tá malhando. Mata bicho aqui, a gente faz do mar. Depois mata ontem, faz um churrasco, então... A gente se vê. Justo. Gosta de ouvir um filme, ler um livro, alguma coisa assim? Cara, eu assisto a ouvir bastante. Eu vivo assistindo, né? Eu acho que eu tenho bastante sonho, então eu deixo de ligar no lugar. Na hora do lado. Legal, cara. E qual que é a tua sequência ou finalização preferida? Sequência na trocação, finalização no jiu-jitsu? Finalização preferida? É. Acho que é mais doida, acho que eu tropei uns oito no correde. Me fala melhor. Legal. E golpe em pé, qual que você mais gosta? Chute, soco? Qual, direto, cruzado, né? Não, graças direto. Direto, direto e esquerdo. Direto e luz. Legal, cara. E que pessoas te inspiram de forma geral, assim, na tua vida que você conheceu? E quais te inspiram no meio da luta, assim, lutadores, treinadores que você admira? Cara, assim, é verdade. Eu nunca tive muita luta. Eu admiro que ele tá comigo, meus professores, meus amigos, meus colegas de frente, entendeu? Eu sinto isso com o que ele vai, lutador que tá lá longe de mim, que eu tô muito bonito, cara. Não tenho muita admiração. Mas, assim, quando você começou a assistir luta, tinha alguém que você, de repente, gostava mais de assistir? Cara, não, eu não gostava de ver uma porrada com medo, né? Isso é campeão. Entendi, cara. E que lesões que você já sofreu treinando, cara? Você tem uma longa caminhada aí nos portos, né, cara? A gente sabe que é um ramo duro, né? Difícil. Cobra o corpo... Cobra seu preço no corpo, cara. Que lesões que você acabou acumulando aí na carreira? Você chegou a lesionar o tornozelo na época que você tava no UFC, né, também? Não sei se a coxa, alguma coisa assim, eu não lembro direito. Por exemplo, eu tinha que fazer enxerga no tornozelo, daí eu tinha que abrir o velo, retirar o material do velo pra colocar no tornozelo, daí eu já cometei todos os ligamentos. Aham. E nas costas, o pessoal do jiu-jitsu machuca... É comum machucar, tipo, lombar, pescoço, né, coluna em geral e joelho. Você tem alguma lesão dessas aí? Não, não, sim, não. Minhas lesões são mais tentadas, né? Justo, justo. Que bom, cara. De repente você tem um bom estilo pra não se machucar tanto, né, cara? Porque tem uma galera aqui... Com certeza, cara. E que conquista no esporte hoje te dá mais orgulho? E quais são seus outros objetivos dentro do esporte? Cara, conquista, sim, pô, no MMA é difícil de ter, né? Porque não é igual, pô, um esporte olímpico, alguma coisa assim, que você vai lá e, pô, vai ganhar uma medalha, tem primeiro, segundo, terceiro lugar e tal. Sei lá, conquista, que eu cheguei na UFC, que era onde eu queria, antigamente, né? Essa aí é uma conquista. Com certeza. Isso aí, tem muita coisa, não. É, conquista, na verdade, o MMA é a vitória, né? Quando você luta e ganha. Essa que é a conquista, pô. Mas tem algumas lutas que me parece que tem, dão mais trabalho, assim, tipo, o camp é mais desgastante, a luta é mais difícil, né? E você vê isso, tipo, pô, aquela ali eu me esforcei, eu, sabe, me superei mesmo, assim, me superei mais do que outras vezes, né? É, tem, tem algumas lutas que é... A conquista é você conseguir terminar o treino, né? Na hora que o teu corpo não tá querendo mais, não. Então, é... É, é isso aí. É, de repente, também, o GP que você falou, né, no Imortal, você terminou a primeira luta morto, né? E conseguir ir pra segunda e finalizar também, fazer duas lutas na mesma noite, conquistar o cinturão do Imortal também, né? É, então, igual eu falei, a conquista do MMA é a vitória. É você conseguir entrar, lutar e ganhar, entendeu? É isso aí. Legal, cara. E quais são os seus outros objetivos dentro do esporte hoje? Assim, tanto como atleta, né, que você é, como também como treinador, eventualmente, que é uma coisa que você também é, de forma ampla, assim, quais são os seus objetivos no esporte hoje? É, então, eu não gosto de focar em duas coisas, sabe? Porque daí a gente não faz direito. Eu, por enquanto, tô focado na minha carreira ainda, né? Não me aposentei ainda, eu tô focado em ganhar, né, lutar e ganhar. Primeiro em fazer uma luta boa, né? Porque sempre, na verdade, é o que eu gosto de fazer, né? A vitória vem por consequência. Então, eu gosto de lutar bem, fazer uma luta bonita. Depois que eu parar com isso aí, daí eu vou ver o que eu vou fazer, se eu vou virar treinador, se eu vou saber melhor. Entendi. Então, a gente pode dizer hoje que, de repente, a sua meta hoje, uma das suas metas é conquistar o cinturão do Rising? Não cheguei a pensar nisso ainda, mas vamos ver como é que vai ser dia 31. Talvez seja, né? Justo, cara, justo. E você acha que é um negócio que você gosta, assim, de treinar pessoas, tá? Você tá há 12 anos fazendo isso, né, cara? Dizer que você não gosta é sacanagem, né? Mas é um negócio que te satisfaz, que te dá prazer? Sim, sim, eu gosto, eu gosto de ver a evolução dos outros e saber que sou eu que tô ali, né? Fazendo aquela evolução acontecendo. Acho que todo professor gosta. É, não sei. Tem algum atleta, assim, que tá sob a tua tutela aí, que você... Alguns aí de Colombo, que você vê mais potencial, que você vê que você tem gostado de treinar? Cara, na verdade, não. Porque a minha cidade aqui é uma cidade meio pra trás ainda, entendeu? Que a galera ainda acha que, pô, não vou colocar meu filho na luta, porque a luta machuca. Então você tem que dar uma aula mais leve, né? Não tem muitos atletas. Tanto acho que o único lutador que tem aqui nessa parte de Colombo, que sou eu, né? Que luta mesmo. Mas a gente vai trabalhando com isso aí. Um dia a gente vai conseguir tirar mais alguém daqui. Legal, cara. O Gia tá falando aqui. Come capivara aí, que eu sei. Não pode aí. Daqui a pouco o Ibama tá assistindo e tirando a bandagem. Vai dar problema isso aí, pô. É, não tem nada que comprove isso aí. E, cara, mais uma etapa aqui da nossa entrevista. Quero que você... Vou trazer algumas lutas que vão acontecer futuramente. E quero que você dê a tua análise desses combates. Pode ser? Vamos lá. Legal, cara. Em janeiro, a gente deve ter Glover Teixeira defendendo o cinturão contra o Jamal Hill no UFC, que vai rolar no Rio de Janeiro, cara. Como é que você vê esse encaixe técnico? Cara, o Glover vai fazer o cinturão, né? Vai botar pra baixo e tentar pegar. Torcer pra ele, porque é brasileiro, né? Não sei. Inclusive, o Glover tá treinando com teu antigo parceiro de treino, o Elton Turman, né, cara? Como é que foi acabar deixando de treinar com o Turman? Que era um cara que, assim, você não treinava tanto, né? Pela diferença de peso e tal, né? Mas que acompanhava vocês no treino, cara. Como é que foi isso aí? Ah, na verdade, eu não... Eu não posso dizer. Eu não sei muito da história. Como que ele foi pra lá e tal. Porque, pô, eu sou um cara... Eu sou curioso, cara. Nada. Nada. Eu sei que ele foi pra lá e tal. Graças a Deus tá bem lá, né? Mas eu não pretendo sair daqui, não. É legal. Certo, cara. E outra luta que a gente vai ter também no mês que vem é entre a Kathleen Vieira, da Nova União, e a Raquel Pennington, também uma veterana aí dos pesos galos femininos, cara. Como é que você vê se encaixa entre as duas? Eu acho que ali é meio 50-50, né? Então, se eu pegar, vamos ver quem que vai ganhar, né? As duas são boas. Então, não sei. Como é que é que a gente vai apostar? Legal, cara. E uma luta também que envolve o brasileiro, e que vai rolar nos pesos galos, cara. É o Raoni Barcelos, também. E o Marno Magomedov, que é primo do Habib, aí o cara que tá invicto, que vai enfrentar o Raoni, cara. Quem que você acha que leva isso aí? E como é que você analisa esse combate? Pela minha experiência, eu acho que o russo ganha, né? Porque, pô, o tal do russo é dos, cara. Entendeu? Pra ganhar do russo, não é? Eu acho que o russo ganha. Eu não tô torcendo pra eles, mas... Certo. Mas o Raoni também tem um wrestling muito bom, né, cara? Um cara completo, né? Um cara que tem suas chances também, né? Não, tem. Luta é luta, né? Todo mundo tem a chance de ganhar. Mas não é fácil ganhar do russo, né? Os caras são muito boas. Sem dúvida, cara. E no dia... E também a gente vai ter, no FC Rio, o Davidson Figueiredo fazendo a quarta luta com o Brano Moreno. Parece que esses caras não cansam de lutar um contra o outro. Tem que fazer um ano, uma vez por ano, uma luta entre os dois, cara. E eles vão se enfrentar de novo, cara. Como você... Quem você acha que leva isso aí? Sei lá, cara. Acho que isso aí já virou uma palhaçada, já, cara. Tem tanta gente na... Na verdade, não tem muito, mas... Tem um monte de gente esperando pra disputar o título, cara. Eles ficam fazendo essa luta porque acho que a luta que vende mais ali na categoria é os dois. Então, eles ficam fazendo isso aí, entendeu? Mas... Pra quem é... Atleta ali e tá ali no... Perto da... Pra baixo do top 5 ali, cara. É uma falta de respeito pros caras, entendeu? Não dão chance pra ninguém se ficam os dois brincando de pegar a cinturinha um do outro. Pô... Mas... Vamos torcer pro Davis, né? Brasileiro. Então tem que torcer pro cara. Entendi, cara. E... A gente também vai ter no UFC Rio uma luta entre veteranos aí. O Ihor Poitira. Que é um cara... Não lembro se da Rússia. É um cara também completo. Bem completo. Troca. Faz um jiu-jitsu bom. Tem várias planilhações, vários nocautos. Que vai enfrentar o veterano aí de Curitiba. O Maurício... Maurício Shogun Rua, cara. Como é que você vê esse duelo? Vamos torcer pro Shogun, né, cara? Mas eu acho que o Shogun já tá na hora de... Durar a chuteira, né? Pois é, cara. Ele tá fazendo. Ele luta bem. Ele luta bem. É gostoso de ver... É bom de ver a luta dele, né? Mas... Né? Pra lutar com o Russo também. Já falei que o Russo não é fácil. Pois é. E o Shogun fala que essa vai ser a última luta dele, né? Faz umas 10 lutas que ele fala que vai ser a última luta dele. É, pode ser que ele tá lutando a última luta dele. Pois é, cara. E a gente vai ter... Falando de brasileiro... Vamos ter a Jéssica Andrade lutando no... É... No peso mosca feminino contra a Lauren Murphy. Quem que você acha que leva esse aí? Jéssica Andrade? É. Eu acho que é a Jéssica Andrade, né? Justo. Como você acha que ela pode vencer esse combate? Acho que... Se cair por cima, né? Acho que ela pega. Na trocação, eu acho que ela é um pouquinho melhorzinha também. Bacana, cara. Outro duelo interessante vai ser entre o Johnny Walker e o escocês Paul Craig. Cara, como é que você vê esse combate? Cara, eu torcer pro Johnny, né? Mas... Sei lá. Esse outro cara nunca assistiu a luta dele. Não conheço o jogo dele. Cara, o Paul Craig é bem... É um cara embaçado, cara. Porque ele tá melhorando na trocação. Tá se mostrando perigoso na trocação. Venceu o Shogun. É... Acho que... Não foi no call de finalização, mas ele deu um atraso no Shogun. E ele tem um juízo muito bom por baixo. Então, o cara... Lembrei, lembrei, lembrei quem que é o cara. Não, acho que o cara é gay. Infelizmente. O cara é bom pra caralho do Jiu-Jitsu. Esse cara é e fodeu. Inclusive, ele já enfrentou o cara que foi lutar contra o Glover, né? O Jamal Hill. E quebrou o braço do cara. Ficou com o braço balançando lá, né? Cara sinistro. Pois é, cara. Outro brasileiro que tá fazendo um barulho sinistro aí. É o Jailton Malhadinho Almeida. Que vai enfrentar... Russo. Vai enfrentar o Shamil Abdurahimov no peso pesado, cara. Como é que você vê esse duelo? Cara, aí... Tá bem, mano. Russo é duro, né, cara? Mas... Sempre tem uma chance. Acho que aí é 50-50 também. Ah, mas o Malhadinho também... Ele tem um estilo russo, né, cara? O cara tem muito forte, né? E muito técnico no show. Por isso que é 50-50. Vai ser loucura, né? O pau dele, quem acertar, vai ganhar. Bacana, cara. Outro duelo que... Tá tendo... Tem dúvidas se vai acontecer ou não, né? A gente vai ver o Paulo Borrachinha enfrentando o Robert Whitaker nos pesos médios, cara. Como é que você vê o encaixe técnico desse combate? Não, acho que não é outro jogo, pô. Borrachinha... É um trocador que... É bom no jiu-jitsu também. Porque o jogo é muito parado, né? O Itaq já movimenta muito. É difícil de achar. Então, acho que o Itaq vai fazer o jogo de bater e sair, bater e sair, bater e sair. E vai acontecer igual aconteceu com a luta de Borrachinha com a desenha, né? Vai acabar se machucando e não vai achar o cara. É, isso é um problema, né? Ainda mais que o Itaq é bom de queda também, né, cara? Exatamente. Cara, se não me engano, ele foi campeão nacional de wrestling, campeão australiano de wrestling, né? Então, o cara mostrou que tem versatilidade, né, cara? E a gente também vai ter uma luta muito interessante aí no peso leve. Uma disputa de cinturão, peso leve, cara, entre o Slama Racheve e o Alexander Volkanovski, cara. Quem que você acha que leva essa aí e como? Cara, vai ser difícil, hein? Eu acho que o Alexandre ali, acho que é melhorzinho. Eu acho. Mas como ele vai ganhar, não faço ideia. Mas eu acho que talvez até por ponto. Pode ser. Ele é um cara que tem um condicionamento muito bom, né, cara? Tem um gás sinistro, ele. Mas ele tá com um azarão. Azarão grande nas casas de aposta, né? Ah, eu sempre fui azarão também. Às vezes ganhava, cara. Justo, justo, cara. Vamos torcer aí pelo melhor, cara. Vamos torcer para uma grande luta. Mas é isso aí, cara. Agradeço a tua disposição para ter vindo conversar com a gente, cara. Estamos quase chegando em uma hora de conversa aí com o Rogério Bontorin, que nas últimas duas vezes que apareceu, deu 15 minutos de entrevista para a gente, porque o cara é objetivo nas palavras aí, não dá, não precisa ficar com conversa mole aí. Estamos quase encerrando uma hora de conversa, cara. Como é que você se sente com a entrevista, cara? Você já deu, na tua vida aí de lutador, você já deu uma hora de entrevista com alguém, cara? Nunca, mas nem para você. É que eu não vi, agora que eu vi ali, que tá fechando mesmo uma hora. Tô brincando. Então, é isso aí, pessoal. Legal, cara. Mas manda uma mensagem para o pessoal que está assistindo, o pessoal que acompanha você, que vai acompanhar a tua luta no Rising aí, que está ansioso para a tua vitória, cara. A mensagem, sei lá, desejar um Feliz Natal para todo mundo aí só. Muitas bênçãos, que Deus abençoe a vida de todo mundo. Vamos lá, né? Dia 31. Estamos na guerra. Obrigado por ter assistido. Cara, pô, eu que agradeço a tua disposição e vir conversar com a gente, cara. Sucesso total lá no Japão. Vamos meter a mão nesses japoneses aí, que ficam passando a perna no pessoal que vai lutar lá. E sucesso para você, cara. Finalização no caucho no primeiro round. Coisa rápida, jogo rápido. E uma bela vitória aí, uma bela trajetória nesse novo evento. E muito obrigado por participar, para todo mundo que assistiu. se inscrevam no canal, quem não está inscrito. Muito obrigado para todo mundo que assistiu até agora, que participou da nossa resenha. E é isso. Feliz Ano Novo, Feliz Natal e para todo mundo. E muito obrigado. Valeu. Valeu. Forte abraço para todo mundo. Tchau. Tchau. Tchau.